Feche os seus olhos, relaxe o seu corpo nesse momento, abra o teu coração, fique receptivo. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela equipe angelical que trabalha conosco. Nós agradecemos pelos ministradores, pelos ativadores, pelos libertadores, pelos ministros de cura que compõem esta equipe. Em nome de Jesus, nós declaramos agora que eles estão livres para ministrar sobre a vida de todos aqueles que abrirem o coração para receber essa ativação profética. Que dons também sejam ativados, que a visão espiritual se abra. E em nome de Jesus, coloque agora a mão sobre o seu ventre. Vamos começar pelo ventre. Coloque a mão sobre o seu ventre. E em nome de Jesus, comece agora a sentir o fogo do Espírito. Os anjos ministrando sobre o teu ventre. Em nome do Senhor Jesus, o fogo do Espírito, gerando vida nesse ventre. Gerando vida nesse ventre. Gerando vida nesse ventre. Em nome do Senhor Jesus, que o fogo venha. Que o fogo venha. Que a luz venha. Em nome do Senhor Jesus, o poder de Deus sobre o teu ventre. Nós declaramos um ventre frutífero. Nós declaramos frutificação, multiplicação. A vida do Senhor fluindo através do seu ventre. Nós declaramos útero. Gere para o reino. Nós declaramos ventres proféticos. Ventres que vão frutificar, que vão multiplicar, que vão gerar unção. Em nome de Jesus, receba esta unção profética sobre o seu ventre. Gere para o reino. 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 Que flua rios de água viva. alguns vão sentir a presença dos anjos muito forte perto de vocês alguns vão ver os anjos um são proféticas sobre o ventre que eles venham crescer frutificar, multiplicar em todas as áreas da vida espiritualmente, emocionalmente financeiramente em nome de Jesus em nome de Jesus coloque a sua mão abaixo do umbigo receba essa ativação coloque agora a sua mão acima do umbigo receba essa ativação em nome de Jesus coloque agora a sua mão na região do seu coração que seja ativado, Pai nós liberamos a unção e o amor do Pai e declaramos corações livres que toda a energia do passado que toda a energia do passado energia de dor de luta sejam agora removidos todo o sentimento que precisa ser limpo seja agora limpo em nome de Jesus assim como eu sinto o meu coração fluindo queimando o coração deles também agora comece a sentir este fogo purificador o amor do Pai fluindo eu falo ao Espírito deles vem pra fora eu falo ao Espírito deles vem pra fora vem pra fora vem pra fora seja livre em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus coloque a sua mão agora um pouco acima do coração pra pegar o timo e também a laringe Pai, em nome de Jesus você pode até massagear com as pontas do dedo a região um pouquinho acima do coração pegue as pontas do dedo como se estivesse massageando levemente que o anjo agora ative o seu timo e aumente a sua imunidade vocês vão sentir o fogo começando a acender nessa região fogo do Espírito trazendo saúde trazendo cura em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus de liberdade pra que seja feita essa ministração agora coloque as mãos sobre a sua cabeça Pai, nós ativamos liberamos a unção sobre o coronário que essa unção Pai venha limpar as doze camadas da consciência dos seus filhos abrir gavetas desobstruir limpar arquivos de memórias do passado tirar prisões abrir gavetas e tirar filhos de prisões nesse momento alguns podem até reviver experiências da infância o Espírito Santo é um santo Espírito Santo está adentrando vossas consciências limpando o subconsciente limpando o inconsciente limpando as doze camadas da sua mente purificando 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 ativando vida ativando luz eu vejo a luz ambar eu vejo a luz azul eu vejo a luz violeta eu vejo a luz cristalina prata no topo da cabeça há uma transformação acontecendo Deus está transicionando mentes transmutação de mente os anjos tem liberdade para ativar a unção do Espírito sobre a mente sobre a consciência em nome de Jesus que a coroa seja ativa que Peniel se abra que Betel se abra a porta do céu se abra que Betel se abra efatar 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 que Betel se abra porta porta do céu Terema surimicambla for que terema surimicambla for que assa agora coloca três três dedos sobre o seu frontal isso não é mandinga isso é direção do Espírito coloque três dedos sobre o seu frontal Pai em nome de Jesus nós declaramos visão espiritual aberta nós ativamos a unção nós liberamos a unção que vai ativar a visão espiritual visão espiritual para ver visão espiritual para conhecer visão espiritual para saber visão espiritual para discernir intuição sonhos lúcidos visão clara discernimento de espírito recebam 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 em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus cada setor do Espírito desempenha uma função espiritual quando nós falamos de visão a visão espiritual ela é completa não é apenas ver algo a visão espiritual ela acontece da seguinte maneira você vê você sabe você conhece você discirne você tem discernimento isso é visão espiritual não basta ver você tem que ver saber conhecer e discernir respira eu te aconselho a fazer a respiração antes antes da ativação e depois da ativação não solte muito rapidamente porque o seu cérebro pode se carregar de oxigênio então faça pausadamente nós declaramos esta unção ativa no tempo e no espaço em todo o tempo em que você acessar essa ministração a unção vai fluir os anjos vão se movimentar e nós declaramos que a partir de agora esse processo que foi iniciado vai se completar e depois você vai manter vai renovar energeticamente todos os dias em nome de Jesus respira e vai voltando não volte de forma brusca volte devagar amém amém